Eu quero começar agradecendo todas as pessoas que apoiaram, estão apoiando e vão apoiar o nosso financiamento coletivo continuado, que tá no Padrim. O link tá aqui na descrição. Não é pra gente ficar milionária, que a gente não quer, mas é pra gente conseguir sustentar o canal e fazer mais coisas. Acho que a Tati fez uma cara que ela quer ficar milionária, aí eu não me importo. A Tati quer, mas não é com o Padrim que você vai ficar, tá? Hoje eu vou fazer um vídeo que vai ser um pouco dolorido, porque eu vou ter que te falar uma verdade. É um vídeo que vai chamar A sua opinião não é escudo. Não é escudo pra sua burrice, não é escudo pra sua ignorância e mais, ela é só a sua opinião. Tô com muita raiva de tudo, a gente vai falar uma coisa e a pessoa fala, mas é a minha opinião. A gente já fez um vídeo sobre isso, cinco provas de que a burrice impera no mundo. E essa é uma das provas, porque ser a sua opinião não dá garantia nenhuma, de nada. Não dá garantia de que você tá certo, não dá garantia que aquilo é verdade, só dá garantia que aquilo é a sua opinião. Falei sem morro. A única garantia que dá é essa. Quando as pessoas partem pra esse argumento, que não é um argumento, isso é uma estratégia de silenciamento da contradição. Então você tá lá, tá mostrando dados, tá mostrando provas, você tá tentando estabelecer uma linha lógica de pensamento e a criatura das trevas surge com, ai, mas essa é a minha opinião, você tem que respeitar. Não, desculpa, não tenho que respeitar. Eu vou respeitar a partir do momento que ela estiver fundamentada e que você estiver disposta a ouvir meu lado também. Ai, eu não posso mais dar a minha opinião? Pode, você dê a sua opinião à vontade. Quem sabe que você dando bastante opinião, acabe a opinião. Fica dando a opinião, vê se ela acaba logo de uma vez. São 7 bilhões de pessoas no mundo dando opinião. E não é qualquer opinião que pode ser dita. Eu acho que a gente precisa colocar um limite, porque cada vez mais é urgente que as pessoas pensem muito antes de falar bobagem ou escrever bobagem, de ódio principalmente. Não, se você tem a opinião de que, não, não teve holocausto. De holocausto não é uma questão de opinião? Ah, não, eu acho que não tem racismo no Brasil. Querido, isso não é opinião, não é uma questão de eu acho que... É a minha opinião, porque eu sou preta e nunca sofri racismo, ah, gente. Parece que isso tem se agravado. As pessoas acham que o fato delas terem a liberdade de se expressar é uma espécie de obrigação delas se expressarem. Não, e é um salvo conduto pra ela ser uma burra. Ou é um salvo conduto pra ela ser preconceituosa, pra ela ser intolerante, pra ela ser desrespeitosa, pra ela ser ofensiva. Ai, ai, não, eu tô muito desanimada com esse mundo. Eu juro por Deus, eu vi um, eu pintei até. A pessoa falando que a Simone de Beauvoir era fascista, misandrica e misógina. Misógina também? É. Ah, sim. Jura? É. Nossa. Com links. Para onde? Para o inferno, né? Um site feito pelo demônio, sei lá, feito por algum seguidor do capiroto, que eu acho que capiroto não é tão criativo assim. Essa indústria da desinformação que é suportada pela opinião das pessoas. As pessoas entram em surtos, eu acho que são surtos delirantes. Eu acho. Que falam, por exemplo, que a Rede Globo é petista. Rede Globo é petista? Veja este link. Você não é um ser único, especial, onipresente, onipotente, que também importa o que você faria em todas as situações da humanidade. Por exemplo, uma polêmica. Se você tivesse que salvar o policial ou o traficante, quem você salvaria? Você não salvaria ninguém! Você é médico, por acaso? Se você é médico, você fez uma porra de um juramento. E você salvaria a pessoa que está mais ferida, faz parte do seu... Você não é juiz. Quero ver se a sua irmã for estuprada, se você vai pensar isso. Bicho, você precisa estuprar minha irmã? O seu argumento é estuprar minha irmã? O grande problema é que as pessoas sempre sacam um argumento que aparentemente é empático. Você fala que você é a favor dos direitos humanos, que você acha que os presos não devem ser torturados na cadeia. É, mas imagina se a sua família inteira é assassinada por um maníaco estuprador. Você não vai querer que ele tenha pena de morte? Todas as vezes que você traz o assunto e a reflexão para uma situação concreta, hipotética, você perde a capacidade de argumentar no lugar onde se constroem os argumentos, que é a abstração, que é o geral, que não é o particular, o privado, o subjetivo. Você não pode pensar em tomar atitudes em cima de exemplos concretos, hipotéticos. A característica do exemplo é justamente você singularizar um conceito. Então você está discutindo direitos humanos e a pessoa vai lá e puxa a situação para um fato absolutamente singular. Tem uma coisa que eu acho que é marca da minha velhice, que é eu concordar com os meus pais. Porque o meu pai falava uma coisa e eu ficava muito brava quando eu era adolescente, que é a incapacidade da minha geração, e acho que isso tem se agravado, de ir para o conceito. Então tudo tinha que ser um exemplo. E ele usava muito como gatilho para mostrar isso uma gíria que é tipo assim. Acho que a minha geração falava muito assim. Ah, o que é uma bola? Ah, tipo assim, sabe futebol? Tudo é pelo exemplo. Só que as leis não se constroem no exemplo. As leis se constroem no campo do abstrato. Nem as leis, nem os princípios, nem os princípios morais. Nem as teorias, nem as reflexões. E isso é muito infantil. Isso é um pensamento muito infantilizado. É muito infantil porque se prende só no concreto. Não consegue generalizar uma situação concreta ou deseja generalização de uma maneira muito torta. Não consegue sair do estágio do palpável. Algum exercício, alguma atividade que eu dou, eu peço uma definição, sei lá. O que é democracia? E nunca ninguém responde com democracia é um sistema, é um regime, é um não sei o que. É sempre assim, democracia é quando... Eu sei que é uma questão linguística isso da formulação da definição, porém, eu acho que é um indicador de como você não consegue mesmo construir conceitos que não sejam a partir de exemplos ou de fatos que são singulares. Porque as palavras nos moldam e as palavras fazem coisas com a gente. O modo que a gente se expressa é o modo que a gente pensa. Você pode dar a sua opinião à vontade, mas é só a sua opinião. E opinião é que nem cu, todo mundo tem um. Todo mundo tem. Não é todo mundo que fica mostrando o cu por aí. Pensa bem se a sua opinião está contribuindo em algo. Será que essa minha opinião está ajudando em alguma coisa boa ou ela é só destrutiva? Ela vai ajudar essa pessoa a desmontar um conceito errado que ela tem? Se ela não vai produzir nada de positivo, ela é só expressão de ódio, ela é só expressão de intolerância, ela é só a expressão da sua falta de reflexão, de internalização, da sua falta de pensamento, para que expressar? Se a pessoa conseguisse pensar que a opinião dela é só expressão, ela já não daria opinião. A questão é anterior. Acho que a gente tem que criar alguma ferramenta. A gente tem que criar algum jeito, algum, sei lá, algum aplicativo, sabe? Tipo, opinião inútil detected. E a última coisa que eu queria falar é sobre essas condicionais idiotas. Vocês não têm mais o que fazer do que ficar criando essas falsas polêmicas do tipo se eu morasse em Cuba em 59? Se eu morasse em Cuba em 59, eu seria outra pessoa, eu sou produto do meu meio, não dá para saber, eu não teria essa cabeça, eu não teria YouTube. Não porque Cuba é comunista, não tem YouTube, porque em 59 não tinha internet. E aí as pessoas ficam tirando tudo dos contextos históricos, dos contextos sociais, do contexto conceitual da coisa, para dizer o que ela faria. Não importa o que você faria. Eu acho que como exercício, às vezes, você se colocar no lugar do outro, você imaginar o que você faria se... É uma forma de aprendizado, não vamos negar isso. O problema é quando você acha que aquilo que você faria naquela situação tem que se tornar lei. Vou fazer um contraponto ao que você está falando, relacionando com o vídeo passado, inclusive. Porque nada disso é experiência. E a gente só vai fazer a coisa que a gente faria quando a gente fizer. Então essas condicionais, elas servem de angústia para o mundo. O que eu faria se eu tivesse câncer? Bicho, eu só vou saber se eu tiver, entendeu? Eu só vou saber se eu vou querer me tratar com inhame ou com quimioterapia. Quando eu tiver. Se eu tiver. Espero que eu não tenha. O que eu faria com o estuprador da minha filha? Bicho, eu não tenho filha. Eu não quero que minha filha seja estuprada. Eu não quero pensar num mundo em que eu tenha que vingar o estuprador. Eu quero fazer as coisas preventivamente, entendeu? Eu quero que a gente tire essa cultura de estupro. As questões são anteriores. Agora a vida é um grande RPG que a gente fica se colocando em situação. Porque essas condicionais, assim, elas são feitas por mestres de RPG. Não é possível. O que prova que é uma coisa, no mínimo, se não é infantil, é levemente adolescente, vai. Ah, pelo amor de Deus. O que eu faria se eu fosse caçar sapo na lagoa? Vá caçar sapo na lagoa, tenha essa experiência, então. Acha uma lagoa que tenha sapo, ou que tenha sapo. Você tá muito brava hoje. Ai, não, eu tô muito, muito cheio. Ó, eu tô tentando acalmar ela, mas tá difícil. Não, eu tô muito de saco cheio. Eu tô muito de saco cheio. Ó. Vou fazer o joguinho do post-it pra acalmar. E ela tá destruindo o meu joguinho de post-it. Não, isso não é uma mola maluca. Você lembra disso, não é uma mola maluca? Lembro. A gente podia fazer um vídeo dos brinquedos de infância que a gente ama. Jogar cara a cara. Ai, eu amo cara a cara. Me chamem pra jogar cara a cara. Sabe? Tem bigode? Não. Então, eu acho tudo. Eu não joguei isso. Nossa, é muito bom. Vamos jogar cara a cara. Ó, acalmei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.